Oi meninas, tudo bem com vocês? Perfeitas! Hoje eu venho com um vídeo, gente, que é um vídeo que eu tinha prometido pra vocês, é que eu demoro um pouquinho, mas eu acabo fazendo, tá? É os vídeos dos 10, eu escolhi os 10 itens aqui da minha casa, que eu mais gostei, que eu comprei no Mercado Livre. Não é parceria, mas assim, Mercado Livre, me nota! E amato em parceria com eles, mas infelizmente não tem, mas eu venho passar aqui pra vocês 10 links de 10 coisas que eu mais gostei, que eu comprei aqui pra minha casa, tá bom? Então, eu compro muita coisa, vocês sabem, compro demais, eu acho que, nossa, gente, eu compro muito. E sempre, lógico que toda vez que eu compro alguma coisa pra casa, eu faço um vídeo dizendo o que tem de novo na casinha. Só que vocês vão debaixo das minhas fotos, de tudo, debaixo de alguns vídeos que não tem nada a ver com o assunto e ficam me pedindo link, gente. Eu fico assim, tipo, ai meu Deus, como que eu não posso, não tem como, às vezes, passar um link debaixo de uma foto, de um comentário lá no Instagram. É muita gente, tá? Se eu não tenho como atender todo mundo. Aí eu resolvi, eu fiz já das roupas, acho que eu fiz dos sapatos, e agora eu vou fazer de 10 coisas pra casa que eu mais gostei, que eu comprei, tá bom? Eu vou deixar a foto passando aqui nas coisas que eu for falando. Mas vocês já viram, já estão assim, tipo, já de saco cheio de ver tudo que eu comprei lá, porque eu mostro e compartilho tudo com vocês. Eu vou nas primeiras coisas que eu comprei, é uma coxa de cama, é um cobre-leito, e eu gostei muito da qualidade, o preço foi muito barato. Então, assim, quando eu comprei, eu falei, ai meu Deus, será que é boa? Porque foi muito em conta, não sei agora o valor atual, mas eu paguei muito barato, paguei menos de 50 reais, e eu vou deixar passando aqui a foto da coxa. Então, essa é o cobre-leito, o número 1 que eu mais gostei. O número 2 foi esse branco. É um cobre-leito branco, maravilhoso, é incrível, veio com umas almofadinhas também, veio com duas almofadas, dois portas-travesseiro, e a coxa, um cobre-leito branco, acho que foi o primeiro que eu comprei no Mercado Livre, de uma qualidade maravilhosa, parece, quando eu coloco na minha cama, parece aquelas camas de noiva, sabe? Eu acho a coisa mais linda do mundo, e ele é super fácil de lavar, ele não é aquele tecido que fica meio que atraindo a sujeira, sabe? Ele é um tecido bacana, eu gosto muito, esse é o meu predileto de coração, que é o número 2. A terceira coisa que eu gostei, que eu amei, que eu achei a coisa mais incrível do mundo, foi essa almofada de flor, gente. Vou deixar passando aqui. Essa almofada, eu achei a coisa mais linda, ela foi menos tamanho de R$50,00, e eu gostei muito. Quando eu comprei, eu falei, nossa, deve ser estranha pra lavar, e eu lavei, eu bati ela na máquina, eu até gravei no dia do vlog, eu batendo ela. Então foi muito engraçado, foi essa flor, e eu amei, muito amorzinho por essa almofada de cama. A quarta coisa que eu comprei, e que eu amei, é essa cortina aqui, ó, que tá aqui na minha sala. Gente, essa cortina foi uma novela, uma novela, uma novela, uma novela pra achar ela. Por quê? Porque eu fui em todas as lojas, eu queria uma cortina branca, lisa, fina, sem muito detalhe, que fosse simples e ao mesmo tempo bonita, né? E foi difícil achar, porque o pé direito dessa casa é muito alto, e eu não consegui achar uma cortina que ficasse perfeita nessa parede, no comprimento. Fui na Havan, fui na Pernambucanas, ai, fui em tudo quanto é loja, ai eu pensei, eu vou mandar fazer a cortina. Quando eu fui fazer um orçamento pra fazer, gente, sério, essa cortina ficava em torno de 400 reais pra fazer. Ai eu falei, gente, eu me recuso, pagaram uma cortina, um valor desse, eu achei muito caro. Ai eu pesquisando no Mercado Livre, vendo lá, porque no Mercado Livre você entra, lá tem a descrição do produto. Então você vê o tamanho, largura, comprimento, tecido, você vê tudo, você consegue conversar com o vendedor sobre o produto, fazer perguntas, eles são muito atenciosos, tá? Você sempre tem que ver, gente, quando você for comprar no Mercado Livre, eu sempre olho se o vendedor é confiável. Como que eu analiso? Como se analisa, Paula, que o vendedor é confiável, porque tem tantos vendedores. Tem as lojas oficiais, que se você colocar lá do ladinho, tem lá loja oficial, aparece todas as lojas que tem, que são lojas, tem lojas físicas também, tá? E lojas conceituadas da internet, tá bom? Como Casas Bahia, Ponto Frio, as lojas americanas, o Boticário, a Móbley, entre outras, tá? A loja de sapato, que eu gosto de comprar bastante, que é a Passarela, tem, entre outras lojas, tem lá as lojas oficiais. E tem também as pessoas que tem lojinhas anônimas, que, autônomos, né, que chamam, que vendem coisas, artesanato, que tem essas coisas. Como que eu analiso essas pessoas que estão ali, que não tem uma loja física, uma loja conceituada, né, com nome e tal? Tem adidas, tem várias lojas, gente. Ali, eu faço o quê? Lá tem, assim, avaliando o vendedor. Então, assim, tem amarelinho, verdinho, clara e o verde escuro. Se o cara tá lá, com a listinha lá, verde escuro, o cara é maravilhoso. Se ele tiver cinco estrela, melhor ainda, porque ele é super confiável. E você também tem que ter o costume, amiga, de ler os comentários. Vai lá e lê os comentários. Lógico que, às vezes, tem pessoas que tá meio num dia ruim e acaba desabafando de uma coisa que, um detalhe de alguma coisa que não é tão relevante, assim. Eu já comprei roupa que o comentário não era legal, mas eu arrisquei e gostei. Então, assim, vai muito de você, né, gata? Já comprei coisas que a loja ainda não tinha nenhum comentário, mas eu fui lá e arrisquei e comprei e deu tudo certo comigo. Quarta coisa é a minha cortina da minha sala, que vocês me perguntam muito. A quinta coisa que eu comprei e super amei é essas capas de almofada aqui. Eu comprei outras, tá? Mas essas aqui, gente, é maravilhosa. Além do tecido ser bem grosso, o zíper é aquele zíper invisível, sabe? E eu gostei muito, muito, muito dessas capinhas de almofada e eu também vou deixar o link aqui pra vocês. Outra coisa que eu comprei, que eu amei bastante, foi o tapete da minha sala, que é o tapete marrom, que eu também vou deixar a foto passando aqui pra vocês. Esse tapete eu achei ele muito barato. Ele é super fácil de lavar, você consegue bater ele na máquina de lavar. Então, assim, eu super gostei, super aprovado. Sétimo item é o meu suporte de TV do Quarto das Crianças, que quando eu comprei, acho que foi a primeira coisa que eu comprei. Várias meninas compraram também e ficaram lá. Eu comprei e disse que foi esse meu suporte de TV. Que ele é muito, além de ser muito bom, ele é daquele que mexe nele, sabe? E ele foi muito barato, foi menos de 40 reais. E você consegue colocar a televisão na posição que você quer, tá bom? O oitavo, gente, que eu gostei muito e foi uma coisa muito, 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 muito baratinha. Essas minhas plaquinhas da cozinha, que vocês sempre me perguntam, Paula, onde você comprou? Quanto você pagou? Acho que eu paguei 7,90 em cada uma. E lá você consegue escolher qual que você quer, conversando pelo vendedor. Também foi uma coisa muito bacana e eu vi que várias meninas compraram também essas plaquinhas. A nona coisa que eu comprei e gostei muito foi o papel de parede do meu quarto, gente. Eu comprei do quarto das meninas, mas, como vocês sabem, acabou embolorando. Eu acabei tendo que tirar, porque essa parede aqui é uma parede do corredor, né? E acabou acontecendo isso e eu tive que tirar o papel de parede. Mas eu gostei muito do meu quarto. É um papel importado, então ele tem um certo alto relevo e ele parece linho com cetim. Quem olha, assim, dá a impressão que é linho com cetim, porque ele tem um leve brilho. Ele é muito bonito. É um papel que eu, nossa, muito amor por ele, muito amor mesmo. Tem um xodol por esse papel do meu quarto e a qualidade dele é maravilhosa. Outra coisa que eu gostei, já estamos na décima coisa, mas eu acho que eu vou colocar onze coisas, gente. Porque é muita coisa que eu compro, é muita coisa que eu gosto e eu quero passar pra vocês. É a torneira do meu banheiro. Gente, quando eu fui comprar a torneira do meu banheiro, eu comprei aqui na minha cidade, na Centro e Castilho, eu acho que fui. E eu paguei cento e pouco numa torneira de nada a ver, gente. Sério, assim, uma torneira muito ó. Coloquei várias meninas. Ai, não ficou legal, não ficou legal. Aí eu fui pesquisar no Mercado Livre. Por que torneira, gente? Você pensa assim, ah, mas torneira, ai, torneira é uma coisinha. Gente, torneira é um item caro pra caramba. Se você ver, tem torneira de mil reais. Torneira de quinhentos reais. Torneira é uma coisa cara. A gente parece que é barato, mas não é. É cara uma torneira, gente. Torneira custa dinheiro. Eu fui e comprei a torneira no meu banheiro. Paguei cento e vinte na época. Agora ela está mais cara, então eu vou deixar o link aqui. Mas esse dia eu fui ver, pra passar pra uma amiga, e ela está duzentos e pouco. Mas ainda assim tá barata, viu amiga? Ainda assim ela tá por um preço bacana. Por quê? Porque ela é de uma qualidade maravilhosa. Ela é inox. Aquela torneira é boa, pesada, sabe? Não tem nenhuma peça de plástico nela. E outra, ela custa quatrocentos reais numa loja na minha cidade. Então assim, mesmo pagando duzentos e pouco, é o que eu comprei, ela estava na promoção. Mesmo pagando duzentos e pouco por ela, tá pagando barato. Porque o preço dela é quatrocentos reais. E a outra coisa que eu comprei, já passamos dos dez, né gente? Mas enfim, é coisas que eu realmente gostei e amei. É a minha nova aquisição, que é a torneira da minha cozinha. Que foi a última coisa que eu comprei, até liberar esse vídeo. Porque tá chegando mais coisinhas por aí, gente. Aguarde. É essa torneira da minha cozinha. É uma torneira linda, que eu amei, 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 amei. E sério, gente, eu vi dela aqui na minha cidade quase quinhentos reais. Sim, gente, eu vi ela sem o filtro. Eu vi em duas lojas. Uma estava em promoção por cem reais. E a outra estava por duzentos e pouco, sem o filtro. E eu vou deixar todos esses itens que eu falei pra vocês, linkado aqui abaixo do vídeo, tá bom? E se vocês quiserem conferir mais fotos de tudo que eu compro, tem as minhas redes sociais. Eu sempre posto lá, que é tudo paulagermani. Instagram é arroba paulagermani, Facebook paulagermani. Então é isso. Eu vou deixar também o link da minha cortina da cozinha. Porque é uma coisa que vocês pedem demais. Então, tá indo aqui doze links pra vocês. Então, assim, se caso queira... Ai, Paula, mas eu vi uma coxa de cama que você comprou e você não deixou o link. Deixa aqui abaixo. Que depois eu farei outro vídeo mostrando outras coisas e deixando o link pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não esquece de positivar esse vídeo. Porque é muito importante pro canal. Quando você, amiga, clica em gostei. Por quê? Ai, Paula, mas por quê? Você vai ganhar um prêmio do YouTube por conta que se eu clicar em gostei? Não, não vou ganhar um prêmio. Você vai ganhar dinheiro com isso? Não, não vou ganhar dinheiro com isso. O YouTube só vai entender assim. Essa pessoa está gostando. Então eu vou mandar o vídeo pra ela. Entendeu? Então assim, quanto mais você clicar em gostei, mais vocês conseguem receber o meu conteúdo. Porque eu vejo que tem meninas que falam pra mim. Ah, Paula, eu sou inscrito no seu canal e eu não estou recebendo os seus vídeos. Mas é por conta disso, amiga. Se você não clica em gostei, o YouTube entende que você não gosta do conteúdo e ele não manda mais pra você. Quando eu libero o vídeo mesmo, você tá inscrita. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.